Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Pra quem acompanhou aqui no Mini, certo? Nós tivemos aí uma... Cerca de uns dois anos atrás, nós tivemos uma briga forte entre a Epic e a Apple. Nós cobrimos aí, tivemos vários vídeos sobre o assunto. Em que a Epic, pra tornar curto uma longa história, a Epic queria que a Apple não cobrasse mais os 30% que ela cobra pra você lançar as coisas no ecossistema dela. Então, eles diziam que não faz sentido a Apple cobrar 30%, que não é justo. E é uma briga que chegou até a raspar em Microsoft e Sony e Nintendo. E essa questão de mercado fechado, de jardim fechado. Epic continuou a briga na justiça. Prosseguiu a briga na justiça. Ô, Marcelo, nós não vamos falar do MetaQuest 3, cara? Porque não tem muita coisa a dizer do MetaQuest 3. Depois da apresentação da Apple, o mercado olhou pro MetaQuest 3 e fez assim... O mercado, em geral, olhou pro Meta... O MetaQuest 3 fez a apresentação e falou assim... Legal! A Apple fez assim... Eu vou acabar com a vida desse cara. O mercado foi assim... Mas tem muitos jogos legais no MetaQuest 3. Aliás, tem muito jogo bacana no MetaQuest. Inclusive, uma versão interessante do Resident Evil 4 em VR. Então, agora, a ação... O appeal, né? O pedido de continuidade da Epic, da ação da Apple, acabou. E foi mantida a seguinte situação. A Apple ganhou, em todos os casos, menos... Em todos os pontos, menos um. Todos os pontos levantados pela Epic, a Epic perdeu. Menos um. Onde a Apple foi... Será multada por quebrar a lei de anticoerção, barra anticondução. Né? Oh, Mestre Wellington, um abraço. Eles foram considerados pela justiça como... Eles continuam conduzindo você a usar os métodos de pagamento deles. Ao invés de permitir que você use os métodos de pagamento que você quiser. Ela continua forçando os métodos de pagamento dela. A Apple se defende, dizendo que a App Store continua a promover competição e elevar a inovação e expandir as oportunidades. E nós estamos orgulhosos das nossas profundas contribuições, tanto para usuários, quanto para desenvolvedores ao redor do mundo. Né? E que vai continuar a lutar esse ponto em que ela perdeu na lei da Califórnia. E a Epic terá que cobrir os gigantescos custos do processo de 2021 até agora. Então, assim, para jogar sal e álcool na ferida, não basta apenas perder. Você tem que perder e pagar as custas na justiça. Para quem está interessado no que vai acontecer com a Apple por essa questão da violação da lei californiana de anticoerção, antidirecionamento, é multas. Multas e mais multas e mais multas. O que para uma empresa de 2 trilhões de dólares é... Nada. Imagina o seguinte. Ela tem a opção de forçar você a continuar, né? Forçar é uma palavra forte. De continuar a... Tornar muito difícil para você não usar os métodos de pagamento dela e pagar uma multa, ganhando bilhões. Ou deixar você usar o que você quiser e não pagar a multa. Ela vai continuar pagando a multa. É isso. É isso. Briga de cachorro grande aí, né, Marcelo? Muito grande, Júnior. É uma briga de cachorros enormes. E um dos cachorros fez um óculos de realidade argumentada de 3.500 balas. Pois é.